E vamos para mais um desafio, desta vez com a participação especial da Ana. Desta vez, beijinhos a dobrar. E eu vou-te ganhar. Olha que com a língua vale dois! Dás-me um beijinho? E tu também me dás? Eu também quero! Eu também quero! Pronto! Não! Aito! Deixas ele dar-me um beijinho? Na boca! Mas tu também me podes dar! Na boca? Sim! Ah, não estou muito de vergonha! Ah, não, não! Espera, já estou doendo! Não, não, não! Aito! Já está! Então vocês querem um beijo na boca? Isso! Um para cada um ou só um? Os dois! Os dois, então vá! Não! Meça comigo! Não! Não! Dá-me um beijinho também! Ah, um beijinho! É coisa boa! Serviu o vosso emprego! Obrigado! Não pode ser os três de uma vez? É uma coisa nova! Agora eu, meu! Tu também? Estou comprometido! Estou comprometido! Não posso! Não, não, não! Ela deixa! Não! Não, não, não! Obrigado, sei! Ai, não sei se você vai gostar! Não! Deixa as comentarem! Deixa lá as comentarem! Tu tens agora que beijar a minha colega! Já chega, já chega. Obrigado. É contigo mesmo que eu quero falar. Mas eu não dou beijos na boca a ninguém. Eu tenho que ganhar ao meu colega. Dá-me só um beijinho. Ela está a ver como posso. Sim, então. Ela está a deixar. Pronto, tá bem, vai. Tens algum preconceito em dar beijos desconhecidos na boca? Um bocadinho. Não é? Acho que é normal. Epá, este vale por dois. Foi com língua e tudo. E agora é eu. Agora é eu. Vamos ver. Ah pai, eu não tenho nada a declarar. Não gosto de loiras. Então, eu não sou lora. Estão me dando beijos na minha, vai. Não, não, mas não gosto de morenos. Gosto ao contrário. Não estou ao contrário. Gosto de loiras e gosto de morenas. Por isso não... Não, não cota aqui. Tens, tens, tens. Dá-me mais na boca, meu. Não, não. Não, não. Just want your head to put down your own kiss